É novo, é Suzuki. Suzuki De Castro, sua concessionária de veículos em Curitiba. Toda a linha Suzuki zero quilômetro, com condições especiais pra você aqui na Suzuki De Castro, e também seminovos de primeira, não é? É isso aí, gente. Quer comprar um carro zero quilômetro da Suzuki? Pode ser um Jimny, um SX4 ou um Grand Vitara. Vem com sua família, nós estamos de plantão neste final de semana, sábado e domingo. Quer comprar um seminovo aprovado? Nós temos centenas de ofertas e oportunidades na TV pra você. Venha ver o Mitsubishi Triton 2009, 3.5 V6, cabine dupla, câmbio automático de primeiro dono, revisado em concessionária na garantia de zero. Gente, o mercado pede R$ 85 mil. Carol, aqui na oportunidade na TV, só R$ 79,900. Olha que maravilha. Tem muito mais aqui no Pátio da Suzuki De Castro pra você. Venha conferir. Vitor Ferreira do Amaral? 678 ou entre no nosso site, decastroautoshow.com.br. Aproveita.